Flamengo encerra a novela com o goleiro Hugo Souza. Michael ganha a oportunidade como titular. Marcos Braz vai continuar em 2025. Saída de jogador do Flamengo para outro clube. Saudação, Jumbrunegas, levanto na área, trazendo notícias do Flamengo. Então vem, vem comigo, torcedor Jumbrunegas, que tem muita notícia pra falar pra vocês. E hoje eu vou iniciar com essa novela, porque tá chato, mano. De não, de verdade. Tá chato essa novela, chamado Hugo Souza. A situação de Hugo Souza tem sido um destaque na mídia nos últimos dias. Isso a gente não tem dúvidas. Eu trago aqui, já tá fazendo uma semana com essa notícia. Essa novela se vai ou não vai, se fica, se volta, se paga multa ou não paga. Meu irmão, tá uma novela mexicana, literalmente. O principal ponto em questão é o seu futuro. Já que o contrato de empréstimo com o Corinthians termina em dezembro. Embora tenha sido discutida a possibilidade do seu retorno ao Flamengo, isso parece improvável, torcedor. Então descarta essa hipótese que eu acho que o Hugo Souza vai voltar pro Flamengo. Isso não vai acontecer. Principalmente porque o Corinthians se organizou após a saída de Cássio e de Carlos Miguel para fazer a contratação do Hugo Souza. O valor para sua permanência é relativamente até baixo. Então se o Corinthians perder essa mamatinha, ele não vai encontrar em lugar algum. São 800 mil euros, que equivale aproximadamente a 4.8 milhões na cotação atual. Nesse cenário não existe goleiro se destacando pra ser comprado por essa quantia. Cara, é um absurdo o quanto o Flamengo tá vendendo a preço de banana o Hugo Souza para o Corinthians. Os dirigentes do Flamengo estão postergando essa conclusão desde a venda até após o duelo entre as equipes marcada para domingo, dia 20, quando o Corinthians terá que pagar novamente cerca de 500 mil reais pelo Hugo Souza para que ele possa estar nesse jogo da volta dentro da Neoquímica Arena. O Flamengo está aí cozinhando o galo, vamos dizer assim, cozinhando o galo para que essa oportunidade seja paga para o Flamengo, já que o Flamengo tá vendendo a preço de banana o Hugo Souza. Mano, vou falar pra vocês, não há hoje no mercado um goleiro no nível que chegou o Hugo Souza, né? Ele ganhou muito, como é que se fala? Casca, né? Ele ganhou muita casca, né? Indo para a Europa, jogando em Portugal, voltou para o Brasil e vem evoluindo cada dia mais e tá jogando demais no Corinthians. E o Flamengo tá vendendo a preço de banana o Hugo Souza a 800 mil euros, cara. O jogador se supervalorizou se o Flamengo conseguisse trazê-lo novamente, acredito que o Flamengo venderia um valor bem mais alto, bem mais alto do que isso aí, com certeza. Mudando totalmente de assunto aqui, falar do jogo que tá aí por vir, quinta-feira, né? Flamengo e Fluminense, graças a Deus, Flamengo voltando a campo e tirando a gente desse marasmo sem jogo do Flamengo. Eu fico agomeado sem jogo do Flamengo e tá voltando aí, graças a Deus. Os Flamengo e Fluminense se enfrentam na quinta-feira, dia 17, no Maracanã, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A presença dos jogadores convocados para as seleções ainda não estão confirmadas e Felipe Luiz teve algumas dúvidas na sua escalação, mas já surgiram informações sobre o time durante o treino de hoje no CT do Ninho do Urugu. E eu vou trazer para vocês mais ou menos o que pode acontecer, tá bom, galera? Com ausência de jogadores como Fabrício Bruno, Gerson Arrascaeta, Pulgar, Nicolás Della Cruz e o jovem Cleiton terá uma chance na zaga, enquanto o Alcaraz deve ocupar o meio de campo e Michael, o atacante, com certeza, mano, Michael tem que voltar a evoluir, jogar bem, porque é um cara, uma peça fundamental para o Flamengo e ele voltando vai agregar muito. Na atividade de hoje, ele jogou bastante bem e pode ser uma surpresa aí no ataque, tá bom? Quarta-feira é mais conhecida como amanhã, vai ajudar a definir a escalação, já que o Fabrício Bruno, Varela, Gerson, Arrascaeta, Nicolás Della Cruz e o Gonzalo Plata devem retornar à equipe. O Pulgar é a única ausência confirmada aí para chegar ao Rio de Janeiro na parte da tarde. Então, Eric Pulgar é o único que não vai conseguir chegar no treino na parte da manhã. Ele chega ao Rio de Janeiro na parte da tarde e deve se encontrar com os demais. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas o Michael pode ser titular nesse jogo contra o Fluminense, porque o técnico Felipe Luiz vem montando a equipe de uma forma que está contando com o que tem agora. Então, as peças que ele tem, ele está montando um time com as peças que ele tem no treino. Então, o Michael pode pintar como titular nesse jogo contra o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que não tenha mistério e vai vir um time aí bem mesclado com umas seis alterações e o Michael como titular também da equipe. Falar sobre o Marcos Braz, que teve uma reunião da chapa do Duche entre Landim e Duche na Gávea. E Marcos Braz foi perguntado se ele continuaria em 2025 no Flamengo. Segundo uma matéria assinada pelo repórter Guilherme Xavier, Marcos Braz pode sim permanecer ainda na Gávea, assumindo um cargo de menor responsabilidade. Após seis anos dedicado ao Flamengo, vivenciando tantos triunfos quanto polêmicas, Braz busca mais tranquilidade e deseja priorizar a sua família. Recentemente, ele não foi eleito vereador do Rio de Janeiro e Braz ainda está disposto a ajudar o Flamengo, mas prefere não se envolver em questões diretamente ligadas ao futebol ou responsabilidades que impactem em resultados esportivos. Abre aspas para o que o Braz disse Quero ajudar sempre o Flamengo, mas não quero nada atrelado ao futebol. Um aspecto administrativo, eu vou avaliar, confirmou Marcos Braz. Então, o que acontece hoje, no momento do Marcos Braz dentro do Flamengo, que ele não quer se ver totalmente distante do Flamengo, mas, porém, ele quer um cargo com menos responsabilidade. E deve, sim, continuar no Flamengo em 2025, uma parte mais administrativa, não à frente do futebol ou de algum outro esporte. Tá ok? Para finalizar o vídeo de hoje, trazer aqui a trajetória do Marcos Braz, com a sua carreira à frente do Flamengo. Em seu segundo mandato como vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz construiu uma conquista de 12 títulos, incluindo duas Copas Libertadores, quatro Campeonatos Carioca, duas edições do Brasileirão e uma Copa do Brasil. Para finalizar o vídeo de hoje, trazer a informação do atacante Carlinhos. Sim, galera, uma coisa que todos falam. Cara, o que o Carlinhos veio fazer no Flamengo? E acho que o futuro dele já está sacramentado em não continuar dentro do Flamengo. Em 2025, o Flamengo vai passar por mudanças em seu elenco e a saída do Carlinhos é eminente. Ele que foi contratado pelo Nova Iguaçu. Uma contratação que surpreendeu bastante essa do Carlinhos, do Nova Iguaçu. Teve algumas oportunidades, mas não conseguiu se destacar. Alguns clubes já têm interesse na contratação do Carlinhos. Sim, torcedor, existe. E pior que existe. O clube Novo Horizontino, Atlético Goianiense, Cuiabá e Mirassol já se manifestaram de ter interesse em Carlinhos. A expectativa é que ele encontre um novo clube a partir de janeiro. Então, Carlinhos não continua à frente ali do ataque do nosso Mengão, nem na reserva, nem em lugar nenhum. Nem, mano, não existe mais Carlinhos no Flamengo. Não conquistou a torcida. A torcida não foi muito com a cara do futebol do Carlinhos. E o Carlinhos deve, sim, deixar o Flamengo no ano de 2025. Mais precisamente, no início do ano, em janeiro, o Carlinhos está deixando o Flamengo e mudando as suas cores e vestindo outro manto aí de outro clube. Tá ok? Torcedor Robro Negro, as notícias de hoje são essas. Eu vou ficando por aqui. E se você ainda não é inscrito aqui do canal Flabrabos e quer fazer parte da família, se inscreva, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito se inscreva. Se inscreveu? Agora amassa com força o dedo no like, compartilha para a nação, aciona o sino das notificações. Saudações, Robro Negroes. Fiquem todos com Deus. Fui, família!